Dei uma fotinha aqui. Isso aqui é a caverna, né? Onde você... O mesmo lugar que eu estou aqui em casa, hoje eu estou fazendo essa transmissão de home office, você também tem a oportunidade de ter a caverna na sua casa, que é uma mesinha com o seu computador, os seus materiais de estudo, e ali é onde você vai ficar por horas, e por dias, e por meses, e às vezes por anos, até você chegar na sua aprovação. É uma dedicação bem intensa, bem sana, mas vale muito a pena. Você, nos estudos, você tem, ó, vídeo-aulas, você tem PDF, você tem exercícios, você tem simulados, você tem livros, tudo isso aqui está à sua disposição. Para quem está iniciando, galera, ou tem dificuldade na matéria, as vídeo-aulas, olha, pode falar quem quiser falar. As vídeo-aulas são a maior resposta que você tem. Tem gente que fala assim, não, Evandro, PDF, eu prefiro PDF, tá? O desafio, qualquer um que não é de exatas, é pegar um PDF de estatística e conseguir aprender. Pegar um PDF de contabilidade e conseguir fazer lá os lançamentos. Pegar um PDF de física e bem português, não vai, simplesmente não vai. Você precisa de um apoio sólido aqui. E quando você une, igual a gente faz, vídeo-aula mais PDF, que o PDF é chamado PDF dialógico. A dialogia do PDF é que ele segue os vídeos e explica. E a gente também tem na plataforma os PDFs independentes, onde vocês podem estudar só pelos PDFs. Mas isso aqui é matador. Nós temos os exercícios. Nós temos em exercícios, são tanto em livros quanto em PDFs, tá? E nós temos nossos simulados. Os livros, galera, por exemplo, que vai no Somais, esse aqui é um ótimo recurso, porque você fica muito livre. Se você tiver que sair de casa e quiser botar o livro de exercício debaixo do braço e estudar, você não perde tempo. Então, a gente tem a solução completa para você.